Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava tua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando em silêncio por fim te beijei Sentido adentro nascer esse amor azul Olho pro céu em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando apertando Tão puridão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Como o milagre que tanto esperei É a garota que eu sempre sonhei Azul tua inocência que eu quero entender Seu príncipe azul eu serei São mil loucuras de amor com você Raio de lua será para mim azul E como a chuva pintada de azul Sempre será só você E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão puridão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão puridão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Não sei porquê aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor Que é tão triste sem você E pedir pra você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza Toda natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedra Bem riscado ainda resta O teu nome Junto ao meu No mesmo banquinho de pedra O nosso amor Aqui nasceu Mas como o tempo Se perdeu Como a folha Solta no ar Não, eu não quero Recordar Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E pedir pra você Voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo Sem medo de amar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica anonha Aceitar que tudo se perdeu Amor Amor não dá Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Amor não dá Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Oh, oh, oh Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Vamos lá Ei, 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 ei Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Ela não tá disponível Nem sozinha Feito a lua Não é nota de um real Que a gente achar na rua Essa moça é minha prenda Meu tesouro de mulher Tira os olhos dessa gata Tá o fora, Zé Mané Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Um é pouco, dois é bom Três é muito nesse trem Nosso amor tá na medida E não cabe mais ninguém Se apaixonou por mim Eu não troco ela por nada Tá o fora, Zé Mané Essa é minha namorada Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Vamos lá, galera! Um é pouco, dois é bom Três é muito nesse trem Nosso amor tá na medida E não cabe mais ninguém Se apaixonou por mim Eu não troco ela por nada Tá o fora, Zé Mané Essa é minha namorada Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Mais uma vez Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião A garota já tem dono Bora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião, a garota já tem dono, mora no meu coração Tira, tira, tira esse zoião, a garota já tem dono, mora no meu coração Não me diga nada, eu sabia, que o nosso romance acabaria Não me diga nada, não quero mais palavras, já cansei de ouvir suas mentiras Já não há mais nada pra se dizer, seu amor é tudo o que eu queria Não me diga nada, quem está sofrendo aqui sou eu, quero ter de volta as nossas vidas Jura, me diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura, que ainda continua me amando E o seu coração é só meu Não vá buscar um outro olhar, um novo amor pra se entregar Só de pensar que existe alguém, eu morro de ciúme Você é tudo o que eu sonhei E amar assim como eu te amei Ninguém vai te amar Já não há mais nada pra se dizer Seu amor é tudo o que eu queria Quero ter de volta as nossas vidas E eu quero ouvir vocês E eu quero ouvir vocês Jura, me diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura, que ainda continua me amando E o seu coração é só meu E o seu coração é só meu Jura, me diz que tudo isso é loucura, que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura, que ainda continua me amando E o seu coração é só meu Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Te quero Pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro O cheiro Do suor Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Pra esquecer você Que tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Me ganha e domina, sussurra no ouvido Me chama pro ninho e me dá porrada com muito carinho Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda, direita, no pé do meu ouvido Amor, faça mais isso que aumenta ainda mais a sensação Não sei se é vício ou se é mania Eu quero mulher de noite ou de dia Pode ser morena, mular, toloirinha Usou e me saia, dançou tá na minha Não ligo pra hora, não ligo pra nada Só fico feliz no meio da mulherada Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda, direita, no pé do meu ouvido Amor, faça mais isso que aumenta ainda mais a sensação E eu gosto, e eu gosto de montão Cuidado comigo, que eu mordo a maçã Sou primo, terceiro do Dom Juan Eu sou carinhoso, amante ideal Cuidado, garota, que eu sou um animal Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda, direita, no pé do meu ouvido Amor, faça mais isso que aumenta ainda mais a sensação E eu gosto, e eu gosto de montão Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda, direita, no pé do meu ouvido Amor, faça mais isso que aumenta ainda mais a sensação E eu gosto, e eu gosto de montão Me bate, me xinga, me chama de bandido Esquerda, direita, no pé do meu ouvido Amor, faça mais isso que aumenta ainda mais a sensação Edson Yundson Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei num sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque em momentos abraçados no desejo Na doação total Perdidos nas loucuras desses beijos Oh, 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 oh Pachada A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de dedo E é pra soltar a voz E de repente vi Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Da adoção total Eu te dito na loucura desses beijos Obrigado Quem gosta do Mato Grosso de Matias Levanta a mão e bate palma Eu te dito na loucura Um amor que termina assim Dói demais pra que fingir Fere o peito e faz o coração Sentir a solidão que eu não queria Você faz falta em minha vida Seu amor me deixou assim Sem saber pra onde ir Tento te esquecer e aceitar O fim Mas me faz falta o teu sorriso Você é tudo o que eu preciso Quero de volta a minha paz Porque quem ama assim Não esquece nunca mais Você foi embora sem me dizer nada Só deixou saudade em seu lugar Quando chega a noite e a luz se apaga Sinto uma lágrima no olhar Você foi embora sem me dizer nada Mas eu continuo a te esperar Saio feito louco pela madrugada Quero em outros braços te encontrar Até quando, até onde, até onde é loucura Meu amor Não termina assim Eu te amo demais pra desistir Continua viva essa paixão em mim A mim faz falta o teu sorriso Você é tudo o teu sorriso Quero de volta a minha paz Quero de volta a minha paz Pela madrugada Preciso te encontrar Preciso te encontrar Você foi embora sem me dizer nada Você foi embora sem me dizer nada Só deixou saudade em seu lugar Quando chega a noite e a luz se apaga Sinto uma lágrima no olhar Você foi embora sem me dizer nada Mas eu continuo a te esperar Saio feito louco pela madrugada Querendo em outros braços te encontrar Já sofri, já chorei Por alguém que eu magoei Eu achei que eu era o bom E me ferrei Tanta coisa rolou Mil promessas de amor Um romance que o cinema não inventou Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não ter fim Amor descontrolado Criúme exagerado Criúme exagerado Separou ela de mim Hoje eu sei que vacilei Joguei fora aquele amor Um cara enciumado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor E com a dor Eu aprendi a controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não ter fim Parecia não ter fim E com a dor Eu aprendi a controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração E com a dor E com a dor Eu aprendi a controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Eu vou saber cuidar DaЛi DaLi 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 Tem noite que me dá Vontade de chorar E nem sei mais por onde eu vou te procurar A falta de você Machuca e faz doer E todas as lembranças Me trazem esperança De ter você comigo outra vez Sinto o gosto do seu beijo Mesmo estando tão distante E me lembro dos seus olhos Me olhando como antes Tentei ser feliz Não consegui Porque eu não vivo sem você Pedaço de mim Volta pra mim É impossível te esquecer Tá no coração Essa paixão Estou morrendo de saudade De você Sinto o gosto do seu beijo Mesmo estando tão distante E me lembro dos seus olhos Me olhando como antes Tentei ser feliz Tentei ser feliz Não consegui Porque eu não vivo sem você Pedaço de você Pedaço de mim Volta pra mim É impossível Eu te esquecer Tá no coração Essa paixão Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade De você Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já venho a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer A voz sincero tem o dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tampouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero tem o dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tampouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu cheguei no rodeio pra me divertir Vem cavalo pulando e peão cair São oito segundos pra poder vencer E uma oração pra Deus proteger Que festa louca Que festa linda Nuvens de areia no ar Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Tá chegando a hora do show começar O fogo se agir O fogo se agir e começa a gritar As luzes se acendem como uma explosão É o artigo e o fogo na mesma emoção Bora cantar Que festa louca Que festa linda Nuvens de areia no ar Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Pena que a festa já vai acabar Que festa louca Já penso em voltar Que festa louca Quero ouvir! Que festa linda Nuvens de areia no ar Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Muita cerveja e mulher bonita Faz a cabeça girar Teus pensamentos tomam formas e viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape E dentro de mim retrata Todo meu inconsciente De maneira natural E em uma vez melhor Vou indo a ir lá Vou indo agora pra um lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia, a majestade o sábia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, aonde Oxóssi é o Deus. Ali eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia, a majestade o sábia. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, que jamais serei traído, pois esse mundo sou eu. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia, a majestade o sábia. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia, a majestade o sábia. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim, abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor. Faz algum tempo que você vive em meus sonhos, sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Amigo Elas me falam Que eu tenho cara de safado Que eu sou mulherengo Um cara muito assanhado Elas me falam Que eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas tem o sexto sentido E nem vou negar E me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Elas me falam Que eu tenho cara de safado Que eu sou mulherengo Um cara muito assanhado Isso é mentira Elas me falam Que eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar Que se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Deus fez a terra e o mar O céu e o sol pra brilhar Eu e você o amor Pra gente se amar A chuva que molha o chão A força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração E mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo Te quero Pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Deus fez a terra e o mar O céu e o sol pra brilhar Eu e você o amor Pra gente se amar A chuva que molha o chão A força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração Que alimenta o teu e o meu coração Que alimenta o teu e o meu coração Te amo Te amo Te quero Pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz E aí E aí Viaja é noite do dia Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite No mar No mar Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Recorria pra porteira Depois vinha me pedindo Toque o bergante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Até a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu bergante Tocando Tocando O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Pode ser com bota Com chinelo Ou com sapato Seja com tamango Putina E até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão Pode ser com bota Com chinelo Ou com sapato Seja com tamango Putina E até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Mulherada Bate palma Hoje eu quero a tristeza Bem longe desse lugar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Puxa o pole Sanfona Pode ser com bota Com chinelo Com sapato Seja com tamango Putina E até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão Pode ser com bota Com chinelo Com sapato Seja com tamango Putina E até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Mulherada Mulherada Bate palma Os homens batendo o pé Abraço Beijo na boca É isso que a galera quer Pode misturar cachaça Com cerveja em Guaraná Hoje eu quero uma tristeza Bem longe desse lugar Mulherada Bate palma Os homens batendo o pé Abraço Beijo na boca É isso que a galera quer Pode misturar cachaça Com cerveja em Guaraná Hoje eu quero uma tristeza Bem longe desse lugar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou De segunda a sexta-feira eu fico na correria Tô um duro danado pra deixar tudo em dia Mas no sabadão a noite vou pra cervejaria Tomo todas e mais umas pra passar minha agonia Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Meu carrão de trânsito cheio, tá zerado, tá no ponto Ando muito apaixonado e essa noite eu apronto Alô, alô mulherada, tô chegando pro encontro Hoje eu viro duas vezes, deixo a cara e fico tanto Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Lá tem moda de viola, dessas de Minas Gerais Tem gente de todo lado, de São Paulo e de Goiás Tem mulher que não tá mole, tem mulher que corre atrás No fim da noite só Deus sabe o que a gente faz Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou Põe cerveja pra gelar, fim de semana chegou Sabadão a casa é cheia, é pra lá que eu também vou